Para mim foi bem impactante saber que minha mãe estava com essa doença e eu fiquei perdida sem saber como cuidar. A minha mãe era muito agressiva, muito arredia, me maltratava com palavras, não se alimentava durante o dia, não dormia à noite. Eu, teve uma vez que eu surtei, entrei em desespero, fui parar no psiquiatra, fiz o curso, foi maravilhoso, coloquei em prática muitas dicas benéficas Hoje minha mãe não xinga, ela não grita mais, ela se alimenta durante o dia, dorme a noite toda. Então foi maravilhoso, eu só tenho que agradecer a Deus, a Cláudia. Para mim foi de grande valia, abriu um leque na minha vida e hoje eu estou respirando, hoje eu respiro, porque realmente tem como ter qualidade de vida com um doente de Alzheimer em casa. Só tenho que agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão.